Olá, o meu nome é Irima, eu sou de Portugal. Tenho muito prazer convidar todas vocês para a segunda edição do Congresso Hispano-Americano de Micropigmentação, que decorará de 3 a 7 de novembro de 2017, em Madrid, Espanha. Cinco será um seminário científico, ao longo do qual vão ser demonstrados trabalhos ao vivo, com modelos reais e as técnicas avançadas na micropigmentação. Passo a passo e as técnicas exclusivas, em direto, nos modelos reais. Também quero vos apresentar uma mega masterclass da cor, onde Mário Gisberg vai abrir todos os segredos para nós em pigmentologia. Eu vou estar lá e fico à sua espera nos dias 3, 4, 5, 6 e 7 de novembro de 2017, em Madrid, Espanha. Não perca esta oportunidade. Faça já a sua reserva. Vemo-nos em breve. Vemo-nos em Madrid. 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 Legenda Adriana Zanotto